Olá, bom dia! As águas do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte. Presidente Jair Bolsonaro vistoria obras da barragem que vai garantir o abastecimento de 330 mil pessoas em oito cidades do estado. Na cidade de Jardim de Piranhas, presidente inaugura os eixos leste e norte do projeto de integração e as águas do Velho Chico finalmente chegam à população. O Brasil registra crescimento de 4,5% no varejo em 2021, segundo o IBGE. Esses são os destaques da edição desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, que já está começando. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou em Jardim de Piranhas, da cerimônia que marcou a chegada das águas do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte. O município foi o primeiro no estado a ser beneficiado pelo projeto de integração. Este é o Rio Piranhas, que chega a ficar completamente seco durante o período de estiagem. Mas isso deve ficar no passado. É por ele que as águas da integração do Rio São Francisco chegam ao estado do Rio Grande do Norte. Jardim de Piranhas é o primeiro município potiguar a receber as águas do Velho Chico. A cidade fica na divisa com a Paraíba e tem cerca de 15 mil habitantes que sempre sofreram com a escassez de água. Um problema que, a partir de agora, a população não deve mais enfrentar. O presidente Jair Bolsonaro esteve no município para acompanhar a chegada das águas ao Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer com que, brevemente, ainda no corrente ano, tenhamos concluído totalmente a transposição do São Francisco para o bem de vocês e para a tranquilidade do nosso país. Para chegar até o Rio Grande do Norte, as águas do São Francisco passam por barragem e reservatório na Paraíba. De Jardim de Piranhas, o curso d'água vai até a barragem de Oiticica, que fica em Jucurutu. Quando essas comportas forem fechadas, toda a extensão do rio vai ficar alagada, garantindo água para a população. As águas chegando ao nosso estado, como chegaram a Paraíba, como chegaram ao Ceará, como chegaram a boa parte de Pernambuco. E as obras hídricas que estão sendo feitas, mais de 3 mil quilômetros de canais, vão transformar o nosso Rio Grande do Norte a exemplo do que aconteceu na década de 60, quando chegou aqui a energia elétrica, presidente. E ainda no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro visitou a barragem de Oiticica, na cidade de Jucurutu. A obra também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco no estado. A obra visitada pelo presidente Bolsonaro tem mais de 90% dos trabalhos concluídos. Quando começar a funcionar, a barragem de Oiticica vai distribuir água do Rio São Francisco para cerca de 330 mil pessoas de oito municípios do semiárido do Rio Grande do Norte. A história desta barragem é antiga. Começa em 1952 e passa por várias interrupções ao longo de sete décadas. A obra, que vai gerar segurança hídrica na região do Ceridó, surge em meio à paisagem sertaneja. A água chega com a promessa de desenvolvimento e de transformação da economia local. Isto aqui é uma obra que não é pedra, cimento e cal. É dignidade, é respeito, é reconhecimento. Aqui também nós teremos a geração do emprego e renda. Nos últimos três anos, o governo federal repassou cerca de 300 milhões de reais para a conclusão da obra. E o presidente também anunciou o repasse de 7 milhões de reais para pavimentar a estrada que liga Jucurutu ao resto do estado. Com o trabalho de todos, com os esforços de todos, nós seremos uma grande nação. Não existe satisfação maior do que aquela do dever cumprido. Estamos cumprindo com o nosso dever. Essa empresária, que tem um restaurante na região, já enxerga um futuro melhor. A população nem acredita. Foram tantos sonhos cancelados. Chega a água para uma região tão sofrida, tão pobre, era tudo que a gente queria. O Ministério da Saúde divulgou novas orientações sobre o esquema vacinal contra a Covid-19 em adolescentes imunocomprometidos. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, de acordo com a nota técnica do Ministério, que traz as orientações, é recomendado que adolescentes imunocomprometidos recebam quatro doses da vacina contra a Covid-19. A orientação vale para jovens de 12 a 17 anos. E o intervalo é de oito semanas nas três primeiras aplicações. Já a quarta dose de reforço deve ser feita quatro meses após a terceira, e neste caso, com a vacina da Pfizer. Estudos mostraram que este imunizante de RNA mensageiro foi o que apresentou os melhores resultados, melhor resposta imune, quando utilizado como dose de reforço. Essa orientação já vale para a população adulta com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão. E fazem parte desse grupo prioritário as pessoas que estão passando por quimioterapia, transplantados, pessoas que fazem hemodiálise, entre outros. Outra recomendação da nota técnica é que o esquema vacinal para as pessoas com imunos adultos imunocomprometidos que tomaram a dose única da Janssen deve ser feita da seguinte forma. Uma dose de reforço entre dois e seis meses depois da dose única, mas outra dose também de reforço a partir de quatro meses da anterior, Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, o Brasil é o segundo país no mundo em realização de transplantes de órgãos. Nós ainda somos referência na realização desse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. No peito do pequeno Arthur, de nove anos, bate um coração que ele recebeu de presente quando tinha apenas dez meses de vida. A cardiopatia da criança foi descoberta ainda na gestação. E foi o sim de uma família doadora que devolveu ao menino uma vida normal. Uma família que a gente não chegou a conhecer, mas uma família que a gente é grato a cada dia. Assim como Arthur, milhares de pessoas no Brasil aguardam com ansiedade na lista de espera por um órgão que vai trazer de volta o direito de fazer planos. A doação pode ser de órgãos sólidos, como rim, fígado, coração, pulmão, ou até de tecidos como córnea, pele, ossos e medula óssea. Transplante de órgãos é uma ação que não existe sem a participação da sociedade. Portanto, é fundamental a conscientização da população pelo tema. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgão. E é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 88% de todas as cirurgias do tipo realizadas no país de forma gratuita. Mesmo com a pandemia, de janeiro a novembro de 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes de órgãos pelo SUS. Em 2020, foram cerca de 13 mil procedimentos. Mesmo com a queda no número de doações no início da pandemia, não houve interrupção dos processos de doação e transplante. Elas foram mantidas, observando as normas de segurança para os candidatos a transplantes e para os pacientes transplantados. Economia. O Brasil registrou crescimento de 4,5% no varejo ampliado em 2021. O dado é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o comércio varejista, que foi objeto de uma pesquisa do IBGE que foi publicada ontem. E para mostrar a evolução do comércio varejista no ano de 2021, nós trouxemos uma pequena tabela para compartilhar com você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. O que nós podemos ver é que em dezembro de 2021, a situação ficou praticamente estável, com um discreto declínio de 0,1% em dezembro em relação ao mês anterior, novembro, na pesquisa do comércio de varejo. Já o chamado varejo ampliado, que inclui, além das lojas, também vendas de veículos, autopeças, construção civil, a situação foi bem diferente. Houve um crescimento de 0,3% em relação a novembro do ano passado. Resultado, ao longo do ano, o setor varejista cresceu em torno de 1,4% em 2021, em relação ao mesmo período de 2020. Já o comércio varejista ampliado, no conceito do IBGE, cresceu 4,5% no ano de 2021, que é algo bastante convergente com a expectativa dos agentes econômicos, tal como elas foram expressas no boletim FOCUS, pesquisa realizada pelo Banco Central. Nessa pesquisa, os agentes econômicos informaram que a expectativa deles era que a economia brasileira, em 2021, tenha crescido em torno de 4,5%, o que é confirmado nesse número aqui no setor de comércio varejista ampliado. Inclusive, é muito próximo também, embora um pouco maior, do que o apresentado pela indústria, que cresceu mais de 3% no ano passado, bastante acima da expectativa dos analistas. Resta agora aguardar o resultado do setor de serviços como um todo, que certamente foi um dos caos-chefes da economia brasileira em 2021. Essa informação que tínhamos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. Normas mais simples e modernas na hora de abrir um negócio. É o que prevê uma nova regra para o registro público de empresas, divulgada recentemente pelo Ministério da Economia. A medida que atualiza normas para o registro empresarial brasileiro, vai diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios no país, inclusive micro e pequenas empresas. Entre outras mudanças, a norma, editada pelo Ministério da Economia, inclui regras para a constituição da sociedade anônima do futebol, que poderá ocorrer por um único acionista, estabelece também requisitos para o registro das startups, facilita a dissolução de uma sociedade em caso de morte do sócio e retira a obrigatoriedade de residência no Brasil para diretores de sociedade anônima. Com certeza vai estimular a abertura de novas empresas e vai retirar entraves burocráticos que historicamente atrapalhavam a vida do nosso empreendedor. A norma também estabelece a nova ficha de cadastro nacional, que poderá ser exclusivamente eletrônica. Além dos dados de registro, que já alimentam o sistema usado pela junta comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados sobre mandatos, poderes e atribuições dos administradores e diretores. Se você consegue buscar esses dados diretamente na fonte oficial, no caso, as juntas comerciais, tendo a garantir a certeza da fidedignidade, da veracidade daqueles dados, você simplifica muito esses modelos de negócio. Então, a ficha de cadastro nacional agora vai estar mais robusta, digamos assim, em termos de dados que ela tem, e isso vai facilitar a vida de uma série de setores de mercado que precisam buscar essas informações. O ministro da Educação confirmou no programa de Rádio A Voz do Brasil que o governo vai anunciar nesta quinta-feira novidades ligadas ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece algumas regras para a renegociação de dívidas do fundo. Hoje nós temos um total de 38,6 bilhões de dívidas de FIES. É muito dinheiro. Então, a gente sabe que alguns não pagam porque não podem, ou na pandemia ficaram desempregados. Quem vai mais receber na negociação um tipo de abono, não é um perdão de dívida, é uma renegociação, serão os do Cade Único, em torno de 92,5. E os outros também podem ter fazendo aqueles que estão há mais de 365 dias devendo. E quem realizou o Enem ano passado já pode conferir as notas na página do participante que aparece aí na sua tela. A divulgação seria amanhã, sexta-feira, dia 11 de fevereiro, e foi antecipada para ontem à noite. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e também é aceito para ingresso em universidades de outros países, como Portugal. As reportagens de hoje você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Agradeço a sua companhia aqui com a gente no Brasil em Dia. Nos vemos amanhã às 8 da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri